Aqui ao meu lado o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, esse anúncio de 103 bilhões de reais do Banco do Brasil é mais investimento para o setor agropecuário? É o governo investindo mais no setor? Essa é a fatia do Banco do Brasil, vamos chamar. Porque o nosso plano safra é um plano de 191 bilhões, depois mais comercialização e seguro para ser 94 bilhões. Então o Banco do Brasil faz em torno de 60% disso. E hoje aqui nós estamos lançando o plano do Banco do Brasil e nós comemoramos esse plano, o safra, porque ele é um plano que foi construído a quatro mãos dentro do governo, Banco Central, Planejamento, Fazenda e Ministério da Agricultura, tentando descobrir os limites que nós tínhamos para trabalhar, as taxas de juros e a política agrícola feita pelo Ministério da Agricultura. E aí conversando com os setores da agricultura, da pecuária, como o CNA, as federações, confederações, sindicatos, fabricantes de máquinas. Então o plano safra que saiu hoje é um plano safra que tem a convergência e o entusiasmo de todos os setores ligados à agricultura e na pecuária. O governo incentiva essa parceria com as instituições financeiras de atendimento aos agricultores, aos produtores? O governo incentiva esse atendimento mais próximo, especializado aos agricultores? Sem dúvida nenhuma. Uma vez colocado à disposição esses recursos, eles devem chegar à mão dos produtores. Nós não fizemos um plano safra para dizer, temos tanto de recurso e não vamos emprestar o dinheiro. Não, nós queremos que o dinheiro chegue na mão do produtor, que ele possa fazer os investimentos, fazer o seu custeio e que ele tenha a margem de lucro dele prevista, inclusive com a oferta de um seguro agrícola que o Banco do Brasil oferece e outras instituições também. Mas o Banco do Brasil tem um novo tipo de seguro que oferece seguro à renda do produtor. Quer dizer, então, ele está muito mais protegido hoje, aqueles que optarem para fazer isso, porque sabem que chovendo muito ou chovendo pouco, a renda dele estará garantida. Isso garante o patrimônio dele, garante as contas também que ele tem junto a outras instituições privadas e até com o próprio Banco do Brasil também. Agora, ministro, só para encerrar, falando um pouco do setor agropecuário, é o motor aí da economia? Vai continuar a expectativa para a próxima safra também? É uma expectativa boa? Como que está para a próxima safra? Olha, o Brasil, nós produzimos no ano passado uma safra recorde, que foi a maior safra que o Brasil teve e que esse ano estamos prevendo uma safra um pouquinho menor, em torno de 2% a que estamos terminando de colher agora. Mas para a safra 2018-2019, que a gente vai plantar, a previsão é que a gente passe 230 milhões de toneladas em novo e que o Brasil, então, se consolide como um grande produtor de grãos. Agora, é importante dizer, sempre a gente fala, uma safra 235, 240, 250 milhões de toneladas, mas o agronegócio, a agricultura brasileira e a pecuária transportam por ano 1 bilhão e 600 milhões de toneladas, porque a gente tem que colocar toda a cana de açúcar plantada, todo o eucalipto plantado, o que vira celulose, vira etanol, vira açúcar e a cana. Então, o Brasil tem 9% do território dele produzindo, entre agricultura e florestas, e produz 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de grãos. É isso que os caminhoneiros levam para cima e para baixo, e é por isso que a greve dos caminhoneiros afetou tanto a economia brasileira, porque é um volume gigantesco que tem que transportar de mercadoria. Obrigada, ministro.